Precisou botar um medicamento no ouvidinho do seu cachorro? Você pega uma oxigenada, bota ali dentro do ouvido, deixa ela agir, vira, enxuga, bota um pouquinho mais, deixa ela agir, enxuga, aí você vai botar a medicação. Não adianta você botar com o ouvido sujo. E essas machucadinhas no ouvido, aquela sensação de que ele tá sacudindo a cabeça, isso é devido à água. Entra a água, ele vai ter o problema de ouvido. Então cuidado na hora de tomar banho. Cachorro mergulhar não é problema, eles conseguem se regular, eles conseguem descer a profundidade que for necessária. Muitos botam dificuldade, se você tem a orelha do seu cachorro operada, ele vai sofrer de otite. Mentira! O que faz sofrer de otite é a umidade. Hoje, cria-se lei, marginaliza-se tudo, daqui a pouco eles vão criar uma lei que você não pode usar touca. Aí você é um criminoso. Eles querem transformar o ser humano em criminoso. Tanto problema pra gente resolver nessa sociedade, sem escola, sem segurança, eles tomam conta da pessoa que ama o seu animal. Você compra, você paga imposto, você paga tudo, né? Todo o dinheiro que circula, ele passa por um processo de imposto de alguma forma. Seja na hora que você compra o pão, seja na hora que você vende o pão. Aí você não pode ter seu cachorro, você não pode ter seu animalzinho, né? Aí se você compra um periquitinho, aparece alguém que se incomoda com o barulhinho do periquito. Pessoas doentes, pessoas psicologicamente abaladas, elas se incomodam com o tic-tac do relógio. Pergunta pro seu avô, pergunta pro seu pai. Aquele tic-tac incomodava, o tic-tac. É a pessoa que tá doente, a pessoa que tá psicologicamente abalada. Aí bota a culpa no cachorro, né? Eu tô fazendo aqui essa limpeza no ouvido dele, porque faz muito tempo que eu não faço. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar a oxigenada, vou botar dentro do ouvidinho dele, vou deixar limpar e pronto. Zerado. Beleza?